O assoalho será pintado de, nós vamos colocar uma pedra, e será essa pedra aqui, pedra alvenaria variada. Vamos editar um pouco essa pedra, que ela está muito pequena, clicamos aqui, editar, e aumentamos aqui, vamos aumentar aqui para, vamos aumentar para 3 metros e ver o que que dá aqui, está bom, 3 metros está bom. A parte, o telhado, o telhado, nós pintamos com metal, pintamos com este metal aqui, metal ondulado, brilhante, só que eu não quero, eu não quero o telhado com as telhas nesse sentido, eu quero com as telhas no outro sentido, no sentido perpendicular a este aqui, e como eu não tenho aqui, no painel dos materiais, eu vou procurar, nas minhas texturas, que eu tenho lá um telhado com, o sentido perpendicular a este aqui. então eu clico aqui, metal ondulado brilhante, clico em editar, vou voltar, vou voltar para, clico aqui em metal ondulado brilhante, clico aqui, clico em editar, vou procurar, eu faltei dizer faltei dizer aqui, como é que eu fui procurar isto aqui, existe este ícone aqui, que se chama procurar, é procurar justamente, num outro lugar, numa pasta onde você tem imagens, no meu caso, eu tenho, em imagens, eu tenho uma pasta chamada textura, que é onde eu tenho minhas texturas, então eu clico aqui em procurar, vou aqui na minha pasta imagens e textura, e tenho aqui metal, e tenho aqui doors volupe, então eu clico nele, e é o que eu trago para cá, então, ele está aplicado, mas eu vou, eu vou, a gente ver que ele ficou muito, com muito, estreitinho, eu vou, ele está com dez, está com dez centímetros, eu vou passar logo para seis metros aí, e veja, com seis metros, eu ainda estou achando pouco, eu não quero, quero mais ainda, vou passar para oito metros aqui, eu vou deixar assim, porque senão a gente não termina, bem, agora, vamos lá em selecionar, né, bem, agora, o, 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 as duas pinturas, que ofereciam dificuldade, eram essas aqui, era o assoalho e o telhado, as outras não, as outras não oferecem dificuldade nenhuma não, e nós vamos usar apenas, nós vamos usar apenas aqui cores, aqui na parte de cores, nós vamos pintar as luzes, né, as esferas, nós vamos pintar com essa cor 003, essa parte interna aqui, nós vamos pintar com um metal, né, esse, esse metal alumínio anodizado, nós vamos pintar essa parte interna aqui, as colunas, nós vamos pintar com a cor azul, as colunas e as vigas, vamos pintar com a cor azul, o corte, o corte da telhado, a laje de piso e o corte do telhado, nós vamos pintar de amarelo, os pratos dos prafões, nós vamos pintar a parte interna de metal anodizado também, a parte externa do prato, a abóbada do do, 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 do prato, nós vamos pintar de azul, e, bom, então, é, vamos fazer o trabalho, após a conclusão de todas as pinturas, nós vamos, nós vamos, mandar para o Querquiter, então, vamos aqui, plug-in, export model, vamos deixar aqui, luzes, já mandamos para o Querquiter, agora vamos abrir, aqui, e vamos trazer a figura, hangar, ok, aí está o hangar, e vamos cuidar da renderização, então, vamos aqui em, o que nós vamos fazer aqui, é, clicar nas luzes, né, e aqui está, light gray, primeiro, primeiro vamos desabilitar o sol aqui, o sol, desabilitamos aqui, disable, light gray, botão direito, editar material, radiance, adicionar cor, vamos adicionar uma cor aqui, não, verde aqui, misturado com amarelo, e, vamos, aceitar essa cor, a potência, a potência aqui, vamos dar, vamos dar, vamos dar 100 watts aqui, 100, emiter está assinalado, né, está com asterisco, e, vamos, aplicar, aplicar, fechar, vamos inserir um globo, inserir um globo, um globo, escuro, esse 007, e, renderizar, renderizar, agora, uma coisa, para o que que tem a renderizar, esferas, como é o caso dessas luzes, rapaz, rapaz, bote tempo, bote tempo, não é brincadeira, então, quem, quem tiver problema de tempo, para renderização, procure não renderizar esferas, arranje outra coisa, porque demora, demora, que não é brincadeira, né, mas, eu, como não tenho pressa, eu, boto esferas, e acho até bonito, né, e, vamos renderizar, vou clicar, aqui, em, iniciar, renderização, cena 1, 7, 6, 4, vou deixar o fundo asteriscado, para renderizar o fundo, também, vou clicar em ok, e, vou dar uma pausa, aqui, porque, o negócio vai demorar, aí está, renderização, demorou 20 minutos, vamos ver o resultado, aí está, a luminosidade, ficou um pouco estourada, né, a gente vê que ficou um pouco estourada, mas, aí, é só a gente diminuir um pouco a potência, e, resolve o problema, né, bem, o que nós queríamos chegar, era isso aqui, né, era a aplicação, da cor, 003, como, emissor de luz, e, num, num ambiente, como este aqui, né, como, um hangar, né, um pátio, assim, um pátio, um hangar, né, um salão grande, uma coisa assim, aí está, nós poderíamos, aqui, é, dar, um, brilho, e uma reflexão, no assoalho, né, mas, não vamos fazer isso, não, porque, o, o sentido principal, aqui, do nosso, do nosso trabalho, foi, justamente, mostrar, essa luminosidade, emitida, pela cor, 003, muito bem, ficamos por aqui, um abraço, e, até, uma próxima oportunidade.